Bloqueio com válvula de borboleta Coloque a alça da válvula de borboleta na posição totalmente fechada ou desligada. Coloque o dispositivo de bloqueio na parte posterior da alavanca, na direção mostrada, o mais perto possível da chapa de roquete do atuador. Com o eixo do dispositivo de bloqueio no centro da alça, gire o puxador no sentido horário para fixar a chapa da alça. Teste a alça para garantir que não se soltará da chapa de roquete do atuador. Por fim, coloque o cadeado no orifício para firmar na posição de bloqueio. Disponível em dois tamanhos, para alças de válvula com espessuras de até 4 polegadas.